Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1730 de hoje, segunda-feira, 19 de setembro de 2011, vamos a manchete. Fica mais fácil tomar imóvel com dívidas. Mas, no caderno ataque, flá e fogo empatam e não saem do lugar. Família de bicheiro entra em guerra por herança milionária. Roubo de ônibus, tiro, colisões e perseguição. Você vai saber a respeito do universitário Pedro Henrique Garcia. Da aventura que ele fez, ou desventura, como queiro, hã? E hoje tem cinco linhas da coleção profissionais de sucesso do seu Jornal Dinho. Estas outras notícias de capa de o dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico, e com uma notícia do site protejateusfilhos.org. O Jornal André Amorim começa. O Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no CELDAI, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Ladrão que rouba ladrão tem... Ladrão que rouba ladrão tem... 100 buracos de 3 oitão. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal gigante e notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Família de Bicheiro entra em guerra por herança milionária. Bide, irmão Mirinho, filho Chana, filha Personal Gerro e Maninho Assassinato de Zé Personal pode ser capítulo da disputa pelo espólio de Maninho Herdeiros brigam por controle de caça-níqueis Detalhes nas páginas 8 e 9 de O Dia Roubo de ônibus, tiro, colisões e perseguição Ônibus, avarias e disparos Pedro, de 24 anos, é estudante de direito e estava fantasiado de policial do BOP Ele abriu caminho à força no trânsito O Universitário Pedro Henrique Garcia furta coletivo na Barra Dirige em alta velocidade por 22 km até Botafogo Bate em 8 veículos e deixa 1 ferido Detalhes nas páginas 4 e 5 de O Dia Na página 14, na sessão Rio de Janeiro Juíza Patrícia Scioli foi perseguida por 40 minutos e morta com o carro em movimento Na página 23, na sessão País Presidenta é capa de uma das principais revistas americanas Dizendo assim Não mexa com Dilma Na página 7, na sessão Rio de Janeiro Ex-presidente Lula da Uma de Carnavalesco Em escola do grupo de acesso do Rio Na página 13, no caderno ataque Ricardo Gomes deixa o hospital mais cedo E Vasco o espera este ano Ainda no ataque Flá e Fogo empatam e não saem do lugar O resultado de 1x1 no clássico do Engenhão Deixou os dois times parados na tabela brasileira Já o Flú perdeu por 3x0 para o Bahia Louco, tira sarro com Ronaldinho Gaúcho É Na página 22 de O Dia Fica mais fácil tomar imóvel com dívidas Pode já permitirá que o condomínio fique com o apartamento Que deve cotas ao edifício E agora as notícias do site ProtejaSocilos.org O reverendo Matheus Cai de 62 anos Acusado de abuso sexual a menores Cleveland, Ohio Padre obtém licenças abusando de crianças Padre suspenso em suas funções por pedofilia Seu caso se ventila na corte do condado de Cuiar Holga Em causas comuns A suspensão impede de realizar serviços religiosos De se vestir sacerdote E de residir na paróquia De certificar a corte Seu delito Poder enfrentar a demissão definitiva do sacerdote Informa a notícia O reverendo Matheus Cai Ou Skay como queira De 62 anos Padre associado da Igreja Católica São Paulo Em Acorn, Cleveland Foi posto de licença A partir de uma denúncia judicial Por abuso de menor No final de 1970 A organização A Rede de Sobreviventes Os Abusados por Sacerdote Emitiu um comunicado Instando a toda pessoa Que tenha sido vítima de abuso Por parte de Skay Ou Skay como queira Que se põe em contato com a polícia Recomendou não fazer com as autoridades eclesiásticas Pois eles não são os funcionários Apropriados para a investigação de delitos Contra as crianças Assinalou O porta-voz da diossese Robert Tayek Afirmou Que ela sempre denunciou Os casos de abuso E manifestou Desconhecer a organização denunciante Agora se guardam Vermes e ninhos Que escondem serpentes Os gostos de fezes O Vaticano do Papal E estrume pontifical E a Igreja Católica Esterro Combatinos O que é comum Se conhece como Padres Claro que não são todos Tá gente E agora As notícias do site Ovo Chico Carla Vilhena Se casa Com o primeiro namorado No Rio A jornalista Estava muito feliz E não se continha Antes de entrar na igreja Carla Vilhena Estava deslumbrante Em seu vestido de noiva Na manhã de anteontem Sábado Dia 17 Na igreja Nossa Senhora Da Glória do Outeiro Conhecido também como Outeiro da Glória Na zona sul do Rio de Janeiro A jornalista Que já foi casada Com Chico Pinheiro Trocou alianças Com seu primeiro namorado O advogado Carlos Monerar Entre os candidatos A madrinha Patrícia Poeta Foi grande destaque Com um chapéu na cabeça E de mão dada Com o filho Felipe De 8 anos Com uma longa cauda E luvas até o antebraço A apresentadora Do Bom Dia Brasil Carregou um buquê Feito de rosas vermelhas E deixou os cabelos Sousos Que iam até o meio das costas Aliás A apresentadora Do Bom Dia São Paulo Carla Vilhena O altar Também estava decorado Com as mesmas flores E Carla Chegou dentro De um camaro preto E agora A última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Um jornal cheio De notícias Até o fim Lady Gaga Tem piercing Em suas partes íntimas Vestido da cantora Revelou uma argolinha Em um local Ou melhor Em um local íntimo Ops Sem querer Lady Gaga Revelou Um dos segredinhos Que guardava Em um local Bem particular Recentemente A intérprete De Bad Romance Usou um chamativo Vestido vermelho Inspirado em um inseto Que acabou deixando Ver mais do que deveria A fenda Que o vestido Tinha na frente Mostrou as partes Íntimas Da cantora E revelou Que ela tem Um piercing Naquela região Gaga não estava Usando lingerie Por baixo do traje E o piercing De agolinha Fez maior sucesso Em que os paparazzi Que registraram Todo o ângulo Que puderam Aliás A Lady Gaga Se não fosse Tão famosa Vai que eu Pegaria E eu não sei Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal E se ela falasse português Nossa Seria melhor Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Mourinho Edição 1730 De hoje Domingo Dia 19 de setembro De 2011 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Pessoal Pessoal A cobertura Angelical contigo Assim é Aba pai Fui Tchau 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 Tchau